1, 2, 3 Tá aí o som do grave estourado dos paredões Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se tem você, o resto eu nem preciso Você é tipo um spoiler do paraíso Se tudo demais é veneno, então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz A estrela cadente Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí, ela juntou você e eu Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o teu corpo vem na contramão Meu coração já pega a direção Se rola colisão já sabe o que acontece A minha cama vai virar nosso highbag A nossa trilha sonora no quarto é funk A nossa trilha sonora na praia é reg A nossa história no papel é poesia Mas se bota melodia ela vai virar um rap Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se tem o teu abraço que traz paz Ou se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Os teus sorrisos pra me iluminar Ou se na noite fria falta redredom O teu corpo quente vai me esquentar O narararara Caiu de ti 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 Caiu de ti